O que é isso? É a sala do DJ 1, 2, 3, 4 Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco Se você acabou de chegar no vídeo já dá um like E compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo O Marcos tá aqui tomando um lanche style E assistindo televisão E aí, já comeu tudo? Hum? Vamos daqui a pouco lá? Hum Tantioca Hoje até que enfim a gente vai montar a nossa bateria eletrônica Vocês lembram dessa bateria eletrônica que tá aqui desde a mudança E a gente não mexeu nela? Pois é, eu não tinha mexido nela ainda Porque tá faltando um alto-falante A bateria eletrônica ela não faz barulho sozinha Ela precisa de um alto-falante Tipo um amplificador Pra conectar por cabo pra sair o som Então hoje a gente vai sair pra comprar esse alto-falante Esse amplificador que a gente precisa Mas aí eu pensei Será que não tem usado em vez de comprar novo? Aí eu liguei pra um amigo meu aqui de Orlando E perguntei pra ele Tem alguma loja de instrumentos musicais usados aqui em Orlando? Ele falou sim E daqui a pouco ele tá passando aqui pra levar a gente O Marcos vai comigo na loja de instrumentos também, né Marcos? Lembra esse cachinho? Ah, tem a versão gigante dele, né? Do evento Do evento Igual do evento É, tem Ah, é verdade Esse carrinho foi um dos carrinhos que o Marcos ganhou do evento A Laurinha também ganhou vários presentes E a gente fez um vídeo mostrando eles abrindo E mostrando a reação deles Se vocês não assistiram Depois volta e assiste O vídeo se chama Abrindo presentes Do Beto Carreiro Ou da Hot Wheels A gente tá pensando Por enquanto Montar a bateria eletrônica Aqui nesse ambiente Que tem bastante espaço Por enquanto só tem o piano digital Aqui nessa parede A gente vai colocar As nossas placas do YouTube Falo nossas placas Porque a gente tem Umas três placas do YouTube Tem duas Aqui do canal Brancoala Que é de 100 mil e de 1 milhão Tem outra placa Que é do nosso outro canal Que a gente tinha um canal de brinquedos também Que a Cláudia cuidava Que era o brincar de brinquedos E aos poucos A nossa casa vai ficando pronta A gente tá morando aqui há seis meses E esse andar de baixo Já tá quase pronta Já estão os quadros Móveis Sofá Árvore de Natal Que a gente mostrou pra vocês também A mesa foi a última que chegou A mini cozinha da Laurinha e do Marcos E a nossa cozinha Que já tava montada Desde o primeiro dia Outra coisa que eu fiz pra vocês também Outro dia que vocês pediram Foi o tour pela geladeira Então se você não assistiu ainda Volta aí alguns vídeos e assiste Tour pela nossa geladeira E agora vamos parar de falar E vamos pra loja de instrumentos musicais O mais legal dessa loja É que ela tem instrumentos usados Isso significa Coisas baratas Isso significa Economia Você vai comprar alguma coisa Hoje lá na loja De usados Ou você tá levando a gente mesmo Cara Eu fui proibido de gastar dinheiro Mas se eu achar alguma coisa legal Vou comprar Não tá precisando né Mas dependendo da Não, não tá precisando Esse é o problema da América Você não tá precisando Mas de fazer e comprar Tem coisa muito barata né Tem cara É mais aquela coisa da oportunidade Você fala Não tô precisando agora Mas pelo preço eu vou levar Porque daqui a um mês eu vou precisar Eu já comprei A violão Taylor Que custava aqui 400 dólares E no Brasil É um violão que custa 4 mil, 5 mil reais Nossa Tudo bem aí atrás Marcos? Sim Eu achei que o Pablo ia vir buscar a gente Pra ir na loja Num carro normal E ele chega em casa Com o Camaro ZL1 A gente tá dentro De um carrinho da Hot Wheels Agora É Né Marcos? O Marcos tá andando Num carrinho da Hot Wheels Pela primeira vez E aí, tá gostando? O motor faz muito barulho né Faz Olha a brincadeira Essa bandeirinha aqui Você colocou Pablo? Foi Coloquei a bandeira Ah, aqui tem outra Aqui tem essa bandeira Coloquei a asa de fibra de carbono Essa daqui você colocou? Ah, tá Nossa E essa aqui na frente também? A de fibra de carbono foi O que é isso aqui? Se o carro parar E tiver que inchar Ah, usa isso daqui? Chegamos Olha o nome da loja Sam Ash The Musical Instrument Mega Store O Pablo falou que tem muita coisa usada legal aqui Nossa, é grande mesmo Eita Uma Fender logo na entrada É usado Você já viu o Cordoba, cara? Cordoba É Nossa É o melhor violão de nylon que existe Já viu o Mini Um que é bem pequenininho Nossa, olha isso É muito violão É uma sala inteira só de violões Olha só o Taylor Uau Tá tudo ligado Eita Olha isso aqui que legal Toma, toma, toma O que é isso? É a sala do DJ Olha quanta coisa legal Uau Eita Eita Caiu a câmera No final das contas Não encontrei o alto-falante Que eu precisava pra bateria eletrônica Naquela loja de usados Porém O vendedor me contou uma coisa que eu não sabia Eu posso usar um amplificador de guitarra também na bateria eletrônica Além do fone de ouvido Então com isso Resolvido Porque eu tenho um amplificador de guitarra aqui em casa O Pablo deixou a gente aqui em casa E já foi pra casa dele E falando em Pablo Ele tem um canal no YouTube também Onde ele dá dicas aqui de Orlando De Estados Unidos Ele é corretor de imóveis aqui em Orlando Ele foi nosso corretor de imóveis também pra comprar essa casa É muito legal o canal dele Então vai lá e se inscreve Ele dá dicas de várias coisas Pra quem quer morar nos Estados Unidos O link tá aqui na descrição E agora vamos montar uma bateria eletrônica Vamos começar por essa caixa grande Que deve ser... Pelo tamanho do manual Deve ser muito difícil Nossa Muita caixa dentro de caixa Dentro de caixa E mais caixa Ó, já gostei Veio manual em vários idiomas Tem inglês, espanhol, português, chinês, russo, alemão Aqui no manual tá falando Que eu não deveria ter começado pela caixa grande E sim pela pequena Que é aquela dali Então vamos voltar Eita, tô vendo que vai ser difícil Nossa, tem muita peça Nossa, tem muita peça Pronto, estrutura montada Eu acho que essa parte era mais difícil Ó, já montei o pedal do chimbal também O pedal do bumbo já veio montado, obviamente Mas essa daqui foi a parte mais difícil Pelo que eu tava vendo Eu espero que seja mais difícil Que agora a parte eletrônica seja só encaixar e ligar Nossa So the sun shines on my bedroom wall And time Day is the day It's the start of it all It's true I wanna be more like you Oh yeah You really can make me see Aí, toca É uma garrafa Deixa eu ver Uhum, esse é rock, ó Esse é rock Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Deu certo ligar a bateria no amplificador Só que ficou com um som um pouco estranho Porque tem o efeito do amplificador também Eu não tô conseguindo colocar ele limpo O ideal seria uma caixa de som própria pra bateria mesmo Que tem umas que são da própria Roland e da mesma marca Aí fica um som bem legal Esse aqui tá misturado Tipo, tem reverb Tem delay Eita, não é isso Ó, vai começar Tá preparada? Três, dois, um Vai ser a dança Do Robo 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 Cabe, 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 cabe Cabe, cabe, cabe Cabe, 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 cabe Cabe, 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 cabe A, cara, cabe A, cara A, cara, Step Que vos deixe a gorda que ela tem Que vos deixe a gorda que ela tem É lança na cadeira, é lá de riqueiro É lá de brincadeira É a seitar na cadeira, lá de riqueiro Vai, vai você 3, pega ritmo 1, 2, 3, aí, aí Se você chegou até aqui escreve agora nos comentários Bateria Style, pra eu ficar sabendo O que é pra escrever? Bateria Style E agora essa bagunça? Quem vai me ajudar? Quem vai me ajudar? Você vai me ajudar? É muita coisa Laura Eu não sei se a gente vai conseguir terminar hoje Eu vou te esconder Você vai se esconder? Nessa bagunça? Eu não vou te achar, tem muita bagunça Você vai se esconder nesse aí? Você vai se esconder aí dentro? Será que você cabe? Sim Nossa Você é muito pequenininha Pera aí que eu vou fechar Posso fechar? Tchau Pronto 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 Quer sair? Dá a mão Vai Eu ia colocar essa bateria eletrônica lá no home studio, essa era a ideia Mas pelo jeito ela não vai caber O home studio é pequeno e ela é muito grande Eu achei que ela ia ficar menor Mas olha o tamanho que ela ficou Muito grande né Marcos? Olha aqui A caixa eu achei que ia ser desse tamanho mais ou menos Ela tem mais de um palma Olha que tá escrito que eu coloquei ó Live Rock Então por enquanto eu vou procurar um canto pra ela aqui embaixo Eu acho que ela vai ficar onde ela tá mesmo Depois de tirar toda essa bagunça Talvez eu encoste ela mais pra lá Por enquanto né Marcos? O Marcos tá aprendendo a fazer mini viradas 3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4 Cebolitas Será que dá só essa quantidade de hambúrguer pra gente? Não Agora sim eu vou ficando por aqui Um beijo Um abraço Fui comer hambúrguer